Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Copa do Brasil, decisão, segunda partida das quartas de final todos os jogos em aberto, pode acontecer qualquer coisa, qualquer um dos oito times podem chegar a ser porque os placares foram muito apertados, alguns times com vantagem, outros não, mas tudo muito apertado um gol em qualquer dos jogos muda a porra toda, quem está a vantagem deixa de ter vantagem ou seja, ou também um gol pode fazer quem está com vantagem ter mais vantagem, ou quem está sem a vantagem com um gol tirar a vantagem do adversário e ficar tudo igual, tá irmão? Nada definido, absolutamente nada definido e vou ser bem sincero, as últimas Copas do Brasil, nessa fase, teve alguns resultados bem expressivos que já dava quase como certa aquela situação de pelo menos um time, porque tinha feito um resultado tipo 3x0, um resultado mais elástico essa está muito parelho, e tem coisas muito interessantes nessas quartas de final que a gente já falou dois times que estão brigando contra o rebaixamento estão nas quartas de final, que é o Corinthians e o América Mineiro que não eram para estar, que não eram para estar, então cara, é bem complicado, é bem complicado, bem complicado mesmo mas, fazer o que? A Copa do Brasil está aí, e é sobre isso que a gente vai falar nesse momento bom, teremos, teremos, essa segunda partida da Copa do Brasil, teremos jogos, dois jogos na quarta, um jogo na quinta e um jogo no sábado, ué Magalhães, no sábado sim, por quê? Porque o Corinthians, só para explicar, o Corinthians ele joga, neste meio de semana, quando vai ter a Copa do Brasil, ele vai jogar pelos play-offs da Sul-Americana ele vai jogar pelos play-offs da Sul-Americana, a primeira partida, deve ir com uma molecada no sábado, quando é o campeonato brasileiro, ele vai definir a sua passagem ou não para as semifinais do campeonato da Copa do Brasil, contra o América Mineiro que também está fazendo os play-offs da Sul-Americana, ou seja, América Mineiro e Corinthians estão nos play-offs da Sul-Americana que jogam nesse meio de semana já tem até um vídeo aqui no canal, consequentemente, os dois enfrentando não vão jogar a próxima rodada do campeonato brasileiro, que eu acho que é a décima quinta se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, se a próxima é a décima quinta da Série A, isso, não vão jogar a décima quinta rodada, o jogo foi adiado, América Mineiro que jogaria contra o Vasco não vai ter e o Corinthians que jogava contra o Grêmio também não vai ter justamente porque eles vão ter que fazer esse jogo pela Copa do Brasil, não vai poder esticar muito então eles vão não jogar o campeonato brasileiro, mas vão jogar no sábado a segunda partida pela Copa do Brasil então é sobre esses confrontos que teremos na quarta, na quinta e no sábado que vamos fazer os nossos comentários então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal da Copa Magalhães eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Adentro Magalhães aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de eu compartilhar Valeu? e aqui eu vou dizer três coisas aí rápidas primeiro, esse link que está na descrição desse vídeo, na primeira linha é o link do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos mas também documentários, filmes, minisséries, tudo em alta qualidade e sem travar se funciona para mim, eu indico para você segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Adentro Magalhães lá no nosso WhatsApp, você tem direito à promoção então você vai aí, clica no seu grupo do WhatsApp Adentro Magalhães procura o Zone Play, clica e pergunta para a promoção e terceiro, se você gosta do canal Adentro Magalhães não esqueça, dê o seu like e principalmente, inscreva-se no canal mais da metade da galera que assiste não é inscrito se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil então, beleza? vamos lá, dar essa moral aí para o canal bom, começa, deixa eu dar uma olhada aqui com Grêmio e Bahia às 19h, mando de campo do Grêmio o primeiro jogo foi um a um se você pegar o momento dos dois times o momento dos dois times o momento é do Grêmio indiscutivelmente não tem nem o que comentar não tem nem o que comentar o momento é do Grêmio o Grêmio está lá em cima na tabela o Bahia lá embaixo o Bahia, se eu não estiver enganado, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento bom é o Bahia o Bahia está aí tentando contratar jogadores para para reforçar o seu time bom vou falar aqui duas coisas rápidas primeiro eu vi a torcida do Bahia lá no nosso resenha com o Bahia falando que o Grupo City está querendo contratar uma joia do Equador uma promessa o Bahia não precisa de promessa promessa o Bahia tem uma porrada o Bahia já tem um monte de promessa lá o Bahia não precisa de promessa o Bahia precisa de um jogador pronto para chegar e jogar e ajudar Gilberto lateral direito isso é uma contratação para chegar jogar e ajudar boa contratação no Gilberto alguns times aqui pelo Brasil quiser ele foi até falado uma vez pelo pelo Flamengo o próprio Jorge Jesus quando saiu do Flamengo foi lá para o Benfica pediu ele Jorge Jesus tinha pedido ele no Flamengo ele é um bom jogador isso sim é contratação isso sim é contratação o Bahia para sair da situação que está tem que fazer contratação desse tipo desse nível ah o Gilberto jogador de seleção brasileira não não acho que seja jogador da seleção brasileira mas aqui para o Brasil o Gilberto jogando em alto nível ele é um dos melhores minha opinião o Gilberto jogando aqui no Brasil é um dos melhores talvez o Gilberto até possa ser convocado para uma seleção brasileira pelo fato de o nível dos laterais direitos brasileiros aí eu estou falando que joga em qualquer lugar não é muito alta então talvez de repente o Gilberto em alto nível ele tem até chance sim de jogar na seleção brasileira é só dar um exemplo o Ayrton Luca do Flamengo que estava lá fora o Flamengo contratou ele está no Flamengo chegou na seleção brasileira e no último jogo foi titular então é é um bom jogador não acho um craque não é um craque tá mas é um jogador ali que pro Bahia pro Bahia ele acrescenta vai acrescentar demais em qualidade experiente então foi muito boa a contratação do Bahia o Gilberto bom o Grêmio tem um problema aí do Luizito Soares cara o Luizito Soares é um guerreiro irmão tem que se bater palma pro cara e é vergonhoso é vou falar aqui cara é vergonhoso pra jogador brasileiro cara o jogador brasileiro sente dor de tudo né cara qualquer toque o jogador rola no chão porra é uma babaquice do caralho qualquer coisinha o jogador cai rola parece que está morrendo ah ô porra pelo amor de Deus amor a gente sabe que tem uma diferença genética a gente sabe que tem várias diferenças físicas você não vê futebol de mulher a mulher cair e fazer essa babaquice que o futebol masculino faz tu não vê não vê geralmente quando a mulher cai e rola é porque realmente ela está sentindo jogador brasileiro é tão mentiroso nessa situação simula tanto que o cara cai fica rolando para o jogo o árbitro vai lá ele levanta ah porra tão de sacanagem tão de sacanagem para o jogo toda hora o jogo é picotado parece que não gosta de jogar bola provavelmente o futebol brasileiro é o que mais perde tempo com essa babaquice e você vê o Soares nitidamente mancando contra o Botafogo nitidamente mancando ele corria depois parava ficava mancando mancando mas estava lá ajudando ah Magalhães mas ele já está em fim de carreira se der algum problema ele encerra a carreira e acabou o jogador mais novo mas é vermelho é vergonhoso você ver o Uruguai Soares se dedicando dando a vida com o Rineu que simulando falta cara eu estou em sacanagem e você vê vamos falar em vergonha aqui no Brasil seria até é até hilário falar em vergonha aqui no Brasil é até hilário vamos falar de futebol é bom bom Grêmio Bahia cara o Grêmio tem a vantagem de jogar em casa está 1x1 não tem gol gol de ouro aquela que é aquela vantagem de gol fora mas o Grêmio tem a vantagem de jogar em casa estamos iguais se der 0x0 apenas 0x0 apenas 1x1 apenas 2x2 apenas é o Grêmio vai sair mais Bahia vai jogar mais retraído bom é eu escutei alguém falando deve estar de sacanagem também que o goleiro do Bahia que era do Fluminense é um grande goleiro é um sacanagem aparentar eu não sei quem foi que falou isso não sei quem foi que falou isso colocaram no grupo lá que no podcast teve alguém que disse que não entende porque que o Bahia está contratando outro goleiro se tem o Marcos Felipe que é um monstro é um sacanagem porra porra deve ser alguém ligado ao grupo City a porra só pode estar não é possível que alguém for a série porra cara bom jogo bom jogo eu vi a torcida do Bahia lá o Grêmio perdeu com o Botafogo mas deixa eu lembrar a torcida do Bahia o Grêmio jogou pra cacete foi uma injustiça foi uma injustiça o Botafogo ganhou mas o Grêmio jogou mais do que o Botafogo é que o Botafogo o Botafogo viz uma fase monstruosa além de dar sorte e no último jogo o juiz ajudou o Botafogo só pra lembrar teve um pênalti a favor do Grêmio porque não foi dado nem o VAR chamou a arbitragem na última rodada foi uma coisa medonha isso pra mim não dizer estranho né estranho então o Grêmio jogou muito bem se o Grêmio jogar contra o Bahia igual jogou contra o Botafogo o Bahia vai ter problema porque o Botafogo defensivamente é o melhor time do campeonato brasileiro o Bahia não é defensivamente o Bahia deixa muito ele se o Grêmio jogar igual jogou contra o Botafogo o Grêmio leva vantagem em cima do Bahia o Bahia pra ganhar lá vai ter que ter um sistema defensivo bom e não deixar de jogar e contra atacar pode ter aí o Biel e o Jacaré que seriam duas entradas excepcionais que ajudariam muito o Bahia cara é um jogo parelho muito parelho cara um jogo parelho difícil mas eu acho que dá Grêmio pra mim esse jogo dá 2x1 Grêmio eu vou de Grêmio 2x1 porque o Bahia vai ficar chateada comigo mas é a minha opinião pra mim o time do Grêmio é melhor do que o do Bahia e vive o melhor momento e fez uma grande partida contra o Botafogo apesar de ter perdido o Bahia acabou empatando se eu não estiver enganado na última rodada empatou com o Cuiabá ele não fez um grande jogo essa é a verdade mas é a entrada do Biel e do Jacaré pode melhorar então cara de Grêmio e Bahia eu vou de Grêmio 2x1 aí na quarta-feira temos Atlético para nesse Flamengo nesse jogo tem uma vantagem o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1x0 de 2x1 então o Flamengo vai Paraná pra empatar empate é do Flamengo só que o Flamengo se jogar pelo empate isso é perigoso só que esse Flamengo do São Paulo não é um Flamengo que tenha vergonha de jogar atrás esse Flamengo não é não é um Flamengo do Gó Jesus que em qualquer lugar ia pra dentro não é um Flamengo do Dorival Júnior que mesmo fora de casa jogava em cima o Flamengo deve baixar suas linhas marcar do Mecão pra trás e tentar jogar no contra-feira escuta o que eu estou falando eu gosto disso? não não é o estilo do jogador do Flamengo mas eu acredito que possa acontecer porque a gente já viu acontecer isso com o São Paulo no próprio Flamengo o Flamengo tem muito menos posse de bola do que o adversário em outros momentos dificilmente você via isso então eu acredito que esse jogo tenha mais posse de bola do que o Atlético-Coreense é mais mais volume de jogo do Atlético-Coreense bom o Atlético-Coreense tem que tomar cuidado com os contra-ataques vai o Atlético-Coreense tem uma vantagem o Flamengo não tem o Bruno Henrique que seria um cara pra esse jogo o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique o Bruno Henrique tá parado aí por um tempo então isso é uma vantagem porque você jogar mais atrás e tendo o Bruno Henrique pelo lado esquerdo pra botar na frente não deve ser um complicador o Atlético-Coreense então não tendo o Bruno Henrique um complicador a menos o Flamengo não sei qual é a escalação do Flamengo mas o Flamengo pode congestionar o meio de campo pode congestionar o meio de campo e não dar esse contra-ataque esse espaço para o Atlético-Coreense e querer o contra-ataque pro Flamengo jogar no contra-ataque ou ele vai ter que botar o Cebolinha por um lado ou o Luiz Araújo por outro ou o Cebolinha pra um lado ou o Luiz Araújo pra outro se ele botar o Cebolinha de um lado ele vai ter que tirar ali um meia ou ele vai tirar o Héctor Ribeiro ou ele vai tirar o Rascaeta ou ele vai tirar o Gerson o Gerson acho que não sai com ele o Pulgar vai jogar e poderemos ter o Allan mas eu acho que o Allan vai começar no banco e daqui a pouco eu vou falar sobre o Allan também rapidinho da troca que o Flamengo fez então eu acredito que o Flamengo vai com dois rolantes Pulgar e Thiago Maia ou Pulgar e Allan dois meias de criação que na minha opinião vai o Gerson e deve ir a Rascaeta ou Everton Ribeiro ou vai a Rascaeta ou vai Everton Ribeiro e deve ir alguém de velocidade ou o o o o Luiz Araújo ou o o Cebolinho e na frente acredito eu se tiver condições ele vai com o Gabigol vai botar o Pedro no banco e vai de Gabigol tá de movimentação isso é uma forma ou o Flamengo vai de três zagueiras o Solal Pereira já que vem dia ele vai de três zagueiras vai botar uma linha de três ali com Gerson Pulgar de repente Thiago Maia e botar dois jogadores na frente um de velocidade que pode ser o Cebolinho ou o 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 ele não bota ninguém de velocidade não bota ninguém de velocidade e bota o arrascaeta ou o o o faz um um cinco quatro um tendo o o gabigol ali na frente três zagueiros e liberando os laterais que tem muita velocidade tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas então cara O Flamengo tem algumas formações para fazer. O Atlético Paranaense não pode tentar explorar a sua velocidade. E dificilmente o São Paulo vai dar essa velocidade para o Atlético Paranaense que é esse espaço. Então, talvez, o Flamengo for com três zagueiros, pode botar dois jogadores abertos para tentar cair nas costas dos dois alas do Flamengo. Para tentar ocupar esse espaço. Um canote por um lado e um ele por outro. Pode ser com o Vitor Roque ali na frente. Pode ser. Só que aí perde no meio campo. O Atlético Paranaense tem que tomar cuidado para não perder no meio campo. Provavelmente o São Paulo vai povoar o meio de campo. E se o Flamengo ganhar o meio de campo, o Atlético Paranaense não vai conseguir jogar. Então, o Atlético Paranaense tem que tomar cuidado com o meio de campo. Então, talvez, jogar com o Vitor Roque e mais um jogador de toque de bola. Mas eu não acredito que ele vai tirar o Canobi. Eu acredito que ele vai deixar o Canobi, o ataque Canobi, o Vitor Roque. O Atlético Paranaense vai fazer uma linha níquica com o 4,5. O Fernandinho mais um jogador de marcação, o 2 de criação. Então, cara, vai ser um jogo onde o Atlético Paranaense vai ter que propor o jogo. Vai ter que ir para cima. Isso aqui vai ter que tomar cuidado para não perder o meio de campo e não dar espaço pelas laterais. É um jogo muito tático, muito bem disputado, que não tem favorito. O Atlético Paranaense pode vencer, o Flamengo pode vencer. Mas eu não vou ficar em cima do gol. Não vou ficar em cima do gol. O momento do futebol, o momento é do Flamengo. O Atlético Paranaense não vem jogando tão mal assim. Não vem jogando tão mal assim. Mas o Atlético Paranaense tem mais estabilidade. O Flamengo tem mais estabilidade dentro do jogo. Cara, para mim esse jogo dá empate. Para mim esse jogo dá 1 a 1. Para mim, Atlético Paranaense e o Flamengo, 1 a 1. E duas coisas. Vidal, chileno, que fez um montão de nove para ir para o Flamengo, acabou vindo para o Flamengo, mas no Flamengo ele não vingou. Vamos lá. Vidal foi treinado pelo Sampaoli na seleção chilena. O Sampaoli conhece ele. Se o Sampaoli está dispensando ele, é porque ele não consegue mais entregar o que o Sampaoli quer. Por causa da idade. Ele não tem mais fôlego para isso. É um bom jogador, é um bom jogador. Tem qualidade, mas não tem mais a intensidade. Não tendo intensidade, hoje ele tem dificuldade de jogar no Flamengo. Mas ele não deixa de ser um bom jogador. Ele só não se encaixa mais na intensidade que o Flamengo tem. O tanto que o Flamengo faz uma troca. O Flamengo contrata o Alan, que tem muita intensidade, para o Atlético Mineiro, e libera o Vidal. O Flamengo troca Alan por Vidal. O Flamengo ganha muito. Vidal vai para o Atlético-Coronaense. Não dá para jogar Vidal e Fernandinho juntos. Vai faltar intensidade. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Acredito que o Vidal, o Atlético-Coronaense, vai jogar mais do que joga no Flamengo. Jogou no Flamengo. E um outro detalhe que eu falei para a galera do WhatsApp. A informação que a repórter lá, que a setorinha do Atlético-Coronaense passou, estava errada. Eu falei no grupo do WhatsApp. Está errado. Eu perguntei a um amigo, liguei para um amigo que é setorista do Flamengo. Ele falou, não, cara. Essa informação que eu lhe deu está completamente errada. O Flamengo não vai pagar nada. Ele vai receber 13% do que ele recebia no Flamengo. Ele está saindo do Flamengo para poder jogar. É isso que ele quer. O Flamengo não vai pagar um centavo a mais. Porque a menina falou que ele ganhava um milhão e oitocentos no Flamengo. Ele não ganhava um milhão e oitocentos no Flamengo. Esse é o primeiro ponto. Ele ganhava um milhão, um milhão e cem e algumas graficações. Ele não ganhava um milhão e cem. E o Atlético-Coronaense, como ela disse, que o Atlético-Coronaense ia pagar 250 mil, o Flamengo ia pagar o restante. O Flamengo não vai pagar nada. O salário dele é 250 mil no máximo do Atlético-Coronaense. O Flamengo alivia a sua folha e faz uma troca de Vidal-Coronaense. Beleza? Mas eu acredito que o Atlético-Coronaense vai conseguir render mais do que rendeu no Flamengo. Ele teve alguns momentos bons no Flamengo. Ano passado foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Mas já tem 36 anos e ele cai muito em produção. Talvez no Atlético-Coronaense, pelo estilo de jogo, pela forma de jogar, talvez ele gênda mais. E o Toto, pro Vidal, render. Então o Atlético-Coronaense e o Flamengo, se vendo na quarta-feira, 9h30, para mim, dá empate ou jogo. Dando empate à candidatura do Flamengo. Mas estou falando de jogo só. Para mim, jogo dá empate. O Atlético-Coronaense e o Flamengo, para mim, dá um a um. Aí na quinta-feira, 8h da noite, temos Palmeiras e Flamengo. Palmeiras que diz que o sistema é contra ele. é mesmo Dona Leila, é mesmo Abel, o sistema é contra. Então me explica o jogo Palmeiras e Flamengo. Me explica o jogo. Vocês não deram nenhuma entrevista sobre a arbitragem? Não deram nenhuma entrevista? Ah, tá. E o sistema é contra o Palmeiras? Porra. Vocês, dirigentes do Palmeiras, falando, são os poetas. Vocês calados aí no Palmeiras, é melhor. Não da fala do Romário. Vocês, diretores do Palmeiras, vocês calados, são o poeta. E agora? Fala, pressiona. Ah, e teve um hábito que botou na súmula, que foi pressionado pela direção do Palmeiras. E aí? E aí? Fala o que? Fala tudo o que eu tô pensando. Bom, então esse Palmeiras, que diz que é perseguido pela CBF, também não confio na CBF nada, tá? Que é perseguido pela CBF, mas a arbitragem ajudou o Palmeiras, que não tinha jogo, tô pra lembrar. Vai pegar o São Paulo, que na primeira partida o São Paulo ganhou de 1 a 0. Então, o empate é do São Paulo. Bom, o Palmeiras jogou contra o Flamengo, primeiro tempo dominou o Flamengo, segundo tempo o Flamengo botou a cavalaria, o Palmeiras foi dominado. O Dorival viu isso. O Dorival percebeu que o Palmeiras tem dificuldade quando joga contra um time que trabalha a bala no meio de campo e que ganha o meio de campo. O Dorival vai ganhar o meio de campo. O Dorival vai congestionar o meio de campo. Palmeiras e São Paulo, grande jogo, cara. Grande jogo. Palmeiras deve ir com o seu ataque principal, igual jogou com o Flamengo, Dudu, Arthur e Rony. Será que vai com três zagueiros? Não, não acredito. Se vai com o ataque, eu não acredito que vai. Com três zagueiros. Acredito que vai com três no meio. E esse é o problema do Palmeiras, porque acho que o São Paulo vai congestionar o meio para sair no contra-ataque. Cara, eu vou dar o mesmo placar. Para mim, o Palmeiras e São Paulo dá um a um. O mesmo placar que eu dei para o Atlético do Flamengo, para mim, dá Palmeiras e São Paulo. Para mim, também dá um a um, Palmeiras e São Paulo. Com isso, o São Paulo se classifica. Vamos ver, né? Será que a arbitragem, de novo, vai prejudicar o Palmeiras? Sim. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras foi prejudicado, sim. Era para o zagueiro do Atlético do Flamengo ter sido expulso. Sim, concordo. O que acontece com todo mundo? Esse papo que só acontece com o meu time? Ah, o meu time é o mais prejudicado do planeta. Eu já vi a torcida do Atlético Paranaense falar isso, que é a mais prejudicada. Agora a do Palmeiras fala. A torcida do Bahia fala que a mais prejudicada é do Bahia. A do Botafogo fala que a mais prejudicada é do Botafogo. E foi ajudado o Botafogo no último jogo contra o Grêmio. Pô, irmão. A arbitragem ajuda e prejudica todo mundo, passando. Porra, para de vitimismo. Para de vitimismo. Ai, é o meu time contra o mundo. Ah, porra, fode. A arbitragem é ruim. É tendenciosa para todo mundo, pô. Depende da ocasião e do interesse, pô. O arrego. Então o Palmeiras e São Paulo, para mim, dá um a um. E o último jogo que vai ser no sábado, Corinthians e América Mineiro. Corinthians e América Mineiro. Dois times na parte de baixo da tabela. América Mineiro é o último colocado. Mas também tem vantagem. Vamos lembrar aqui. Dos quatro jogos, três o mandante ganhou no primeiro jogo. Flamengo, São Paulo e América Mineiro. Agora, nesse jogo, de volta, os mandantes têm que reverter o resultado. Atleta Paranaense, Palmeiras e Corinthians. Cara, Corinthians e América Mineiro. Os dois vão jogar pelo playoff da Sul-Americana. E se enfrentam o sábado. Cara, para mim, dá Corinthians. Para mim, o Corinthians vence o América Mineiro. Para mim, o Corinthians vence e se classifica. Para mim, dá 2x0 o Corinthians em cima do América Mineiro e o Corinthians passa. Eu julgo de Corinthians. Corinthians 2, América Mineiro e 0. Então, na minha opinião, Grêmio e Bahia. Eu falei Grêmio e Bahia. Para mim, dá Grêmio 2x1. Até de Paranaense, Flamengo. Para mim, dá 1x1. Palmeiras e São Paulo. Para mim, dá 1x1. E para mim, Corinthians e América Mineiro. Dá Corinthians 2x0. Então, não ficando em cima do muro, para mim, se classificam. Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians. Essa é a minha aposta de classificação. Eu posso errar as 4. Pode dar. Bahia, Teto e Paranaense, Palmeiras e América Mineiro. Pode dar. Posso acertar só 2? É um palpite, irmão. Palpite é palpite. Palpite é palpite. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.